O Menino, a Tolpeira, a Raposa e o Cavalo é um livro escrito e ilustrado por Charlie Mackenzie. Publicado em 2019, rapidamente se tornou um sucesso de vendas e conquistou leitores de todas as idades ao redor do mundo. Informações sobre o livro O livro que vamos falar hoje é escrito e ilustrado por Charlie Mackenzie, é uma obra que se enquadra nos gêneros literários de fábula e literatura infantil e adulta. Com um total de 128 páginas, o livro encanta leitores de todas as idades com sua história cativante. Charlie Mackenzie nos presenteia com uma narrativa cheia de sensibilidade e reflexões profundas sobre a vida. Sua avaliação é bem alta e seus comentários na rede são bem positivos. A história se desenrola em torno de quatro personagens principais, e um menino curioso, uma tolpeira sábia, uma raposa gentil e um cavalo sábio. Juntos, eles embarcam em uma jornada de descoberta, amizade e autoconhecimento. Cada personagem representa uma qualidade única que desempenha um papel importante na narrativa. O menino representa a inocência e a busca por respostas para as perguntas difíceis da vida. A tolpeira é um guia sábio e filosófico, oferecendo conselhos e reflexões profundas sobre a vida. A raposa representa a amizade e a compaixão, enquanto o cavalo simboliza a força, a sabedoria e a coragem. Através de diálogos tocantes e ilustrações cativantes, o livro aborda temas universais, como amor, esperança, coragem, empatia e resiliência. À medida que os personagens enfrentam desafios e superam obstáculos, eles aprendem lições valiosas sobre aceitação, perdão e a importância de viver o momento presente. O menino, a tolpeira, a raposa e o cavalo é uma obra que transmite mensagens profundas de maneira acessível e reconfortante. Suas ilustrações são simples, mas carregadas de emoção, complementando perfeitamente o texto inspirador. O livro inspira os leitores a refletirem sobre suas próprias vidas, relacionamentos e conexões com o mundo ao seu redor. É um livro que toca o coração e lembra os leitores sobre a importância de amar, cuidar e valorizar uns aos outros. É uma obra temporal que pode ser apreciada por pessoas de todas as idades, reforçando a importância da amizade, da compaixão e do poder curativo do amor. Curiosidades sobre a obra e o autor O autor e ilustrador do livro, Charlie Mackenzie, é um artista britânico que começou a compartilhar suas ilustrações nas redes sociais. Ele ganhou destaque quando uma de suas ilustrações, que se tornou a base do livro, viralizou e recebeu milhares de compartilhamentos. Antes de publicar ao menino, a toupeira, a raposa e o cavalo, Charlie Mackenzie trabalhou como cartunista e ilustrador para jornais e revistas, incluindo o The Spectator e o The Times. As ilustrações do livro são feitas à mão, combinando linhas simples e traços delicados com cores suaves e sutis. Essa estética única dá vida aos personagens e cria uma atmosfera reconfortante e acolhedora. O livro foi inspirado nas experiências pessoais e nas observações de Mackenzie sobre a natureza humana e as emoções. Ele desejava transmitir uma mensagem de amor, compreensão e conexão através das histórias e ilustrações. O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo se tornou um sucesso global e foi traduzido para vários idiomas. Além disso, recebeu várias críticas positivas e ganhou diversos prêmios literários, incluindo o British Book Awards de livro do ano em 2020. O livro se destaca por sua capacidade de abordar temas complexos de forma simples e acessível, tornando-o adequado para leitores de todas as idades. Ele oferece uma mensagem de esperança e resiliência em tempos difíceis, tornando-se um livro reconfortante e inspirador para muitos. Desde o lançamento do livro, muitas pessoas têm compartilhado suas experiências pessoais e como a história os tocou profundamente. As citações do livro têm sido amplamente compartilhadas nas redes sociais, tornando-se um fenômeno viral. Charlie Mackenzie continua a criar arte inspirador e compartilhar mensagens de amor e empatia através de suas ilustrações. Ele usa sua plataforma para promover a importância da bondade e do cuidado com os outros, incentivando as pessoas a se conectarem e encontrarem força em momentos difíceis. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo. Espero que você tenha se encantado com a história e as mensagens poderosas que ela transmite. Neste livro, mergulhamos em uma jornada de amizade, autoconhecimento e conexão com os outros. Através das ilustrações singelas e das palavras sábias de Charlie Mackenzie, somos lembrados da importância de amar, cuidar e valorizar uns aos outros. Agradeço por assistir e espero que você compartilhe essa história especial com outros, espalhando suas mensagens de esperança e compaixão. Lembre-se sempre de que, assim como o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo, juntos podemos enfrentar desafios e descobrir a beleza da vida. Obrigado por acompanhar esse vídeo e que é o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo a inspire e ilumine sua jornada pessoal. Até a próxima!